Salve galera! Há um tempo atrás eu fiz um vídeo explicando como iria funcionar o novo ensino médio. Eu sou professor de história, esse canal aqui é voltado para o conteúdo de história, mas como eu já trabalho com esse novo ensino médio e ano que vem ele vai ser implementado de forma obrigatória, eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas. E esse vídeo deu uma boa repercussão, muita gente colocou perguntas, eu fui respondendo, e aí eu decidi fazer esse segundo vídeo agora respondendo as principais dúvidas que o pessoal teve. Então se você ano que vem vai para o novo ensino médio, ou é pai de aluno que vai para o novo ensino médio, mãe, irresponsável, enfim, fica ligado porque esse vídeo talvez responda várias dúvidas que vocês tenham sobre esse novo formato que vai ser implementado ano que vem aqui no Brasil. Galera, vamos direto ao ponto então, como sempre, sem muita enrolação. Eu trouxe aqui a primeira pergunta, que é da Maria. Olha só o que ela colocou. É só uma dúvida, alguém podia me tirar essa dúvida, por favor? Vamos tirar agora a Maria. A carga horária diária vai aumentar? Por exemplo, são 4 horas de aula, então vão ser mais de 4 horas do ano, ano que vem? Então Maria, essa foi uma dúvida que muita gente questionou e perguntou, depois até vou colocar outros questionamentos aqui. E realmente, olha só, a carga horária mudou e ela aumentou. Atualmente, o mínimo exigido é de 800 horas por ano. Então, se a gente somar os 3 anos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro, a gente vai ter um total mínimo de 2.400 horas. Isso vai mudar. Ano que vem, com a implementação do novo ensino médio, a gente vai ter uma carga horária mínima de 3.000 horas. Então, assim, o colégio vai ter que decidir como que ele vai distribuir isso. Isso vai depender de cada escola, não tem uma regra específica, mas ele vai ter que distribuir essas horas ao longo dos 3 anos do ensino médio. Lembrando que a gente tem os itinerários, que são optativos, e também a base comum, as matérias comuns e obrigatórias. E aí os itinerários somam 1.200 horas e a base comum soma 1.800 horas, isso distribuído ao longo de todo o ensino médio. Então, sim, a carga horária deve aumentar até para suprir esse aumento de horas mínimas, que vai ser exigido a partir da implementação desse novo ensino médio. Aí, falando também sobre carga horária, a gente tem a pergunta do Shadow. Morra! Eu vou poder trabalhar no Jovem Aprendiz, porque eu vi em alguns lugares que as escolas serão tempo integral. Essa aqui também é uma dúvida bem recorrente. Como eu acabei de explicar na pergunta anterior, não é uma obrigação a escola fazer período integral. É uma obrigação ela cumprir as 3.000 horas ao longo do ensino médio. Existe possibilidade da escola manter o novo ensino médio com um turno só, ou seja, só de manhã, só à tarde ou só à noite? Existe! Essa possibilidade pode acontecer. Inclusive, várias escolas já estão estabelecendo esse modelo de tentar colocar tudo no único turno, porque sabem que os alunos têm atividades contra turno, muitos vão acabar indo trabalhar, como é o caso aqui da pergunta, o Jovem Aprendiz, enfim. Só que o que eu percebo é que muitas escolas também já ocupam o contra turno. Então, por exemplo, o aluno vai ter uma carga horária de manhã e pelo menos uma ou duas tardes ele acaba tendo que também ter essa carga horária na escola. Eu trabalho numa escola que já implementou o novo ensino médio, apesar dele ser só obrigatório a partir do ano que vem, e os alunos precisam ir alguns dias da semana no contra turno para ter aula desse novo ensino médio. Então, isso é uma possibilidade, apesar de que a escola também fica livre para escolher se ela vai ocupar esses dois turnos ou se ela vai fazer tudo em um turno só. Outra pergunta envolvendo carga horária. Olha só, eu nem vou pronunciar esse nome porque aí eu não sei mesmo. Na questão da carga horária, sei que depende da escola. Acabamos de falar isso, então é isso aí. Mas, tipo, se vai ser mil horas anuais, essas mil horas anuais é dividindo certinho as três mil horas nos três anos, tá? Isso também vai depender da escola, eu já vou explicar daqui a pouco. Como mais ou menos seria o padrão do horário de aula diariamente? Sorry, sou de humanas. Eu também sou. Olha só, como é que vai ser esse padrão? Esse padrão vai seguir a seguinte ideia. A escola tem a liberdade de colocar a carga horária que ela quiser, na verdade. Então ela pode muito bem, por exemplo, no primeiro ano fazer uma carga horária de, sei lá, 1.200 horas, no segundo ano fazer também de 1.200 horas e aí o restante que falta ela faz no terceiro ano. Não é uma obrigação ela fazer as 3.000 horas certinhas nos três anos. A obrigação que ela tem é de oferecer 3.000 horas durante o ensino médio. E aí ela vai ter que respeitar os limites ali, né? A base comum 1.800 e os itinerários 1.200. Inclusive os itinerários ela pode ampliar, ela pode fazer mais de 1.200. Essa base comum não, ela tem que fazer 1.800, mas os itinerários podem ser ampliados. E na verdade, assim, a divisão ela poderia ficar, por exemplo, seis aulas por manhã ou cinco aulas por manhã e alguns dias da semana, seis, sete, enfim. Como eu falei, não é uma regra. Não existe uma regra e cada escola vai criar e vai se adaptar de acordo com a sua necessidade. Tem escolas que vão optar pelo contraturno em alguns dias, tá? Eu acho que uma coisa que a galera se confunde bastante é que quando foi implementado no ensino médio foi falado muito em formação integral. Não significa dizer educação integral, em período integral. Mas educação integral é voltada à ideia da formação do aluno em todos os aspectos, né? Tanto o acadêmico quanto o seu projeto de vida, suas aptidões. Então eu acho que é nesse sentido que a gente tem que interpretar. E é a escola que decide como que vai ser essa carga horária. Lembrando que isso cabe no único turno, depende da organização que a escola vai acabar oferecendo. Galera, outra dúvida que surgiu é com relação às disciplinas que são obrigatórias e as que não são obrigatórias. Olha só, eu fiz um vídeo, inclusive quem não viu, vou deixar aqui nos comentários e também aqui nos cards. Clica lá, tá bem interessante. Eu explico ali de maneira bem objetiva como que é isso no ensino médio. Aí eu falei pra vocês que algumas disciplinas serão obrigatórias, como exemplo, matemática, português, e outras não serão obrigatórias. Mas, tem um detalhe, a base comum, ela exige um parâmetro comum, né? Um parâmetro a ser seguido por todas as escolas, como o próprio Tom está dizendo. Base comum, todas as escolas do Brasil precisam seguir esse parâmetro. E dentro dessa base comum, a gente vai ter sim disciplinas obrigatórias. E aí vem essa dúvida. Será possível o aluno ter contato com todas as matérias como ocorre hoje? E a resposta é sim. O aluno vai ter contato com todas as matérias como ocorre hoje. Inclusive, por exemplo, se não tivesse, eu já estaria desempregado, porque história não é considerada uma matéria obrigatória, mas ela vai ser oferecida na base comum. Da mesma maneira que física, química, geografia, enfim. Então, o aluno vai continuar tendo sim contato com todas as disciplinas, porém, ele vai escolher uma área de aprofundamento. E é nessa área de aprofundamento que ele vai acabar atuando, né? Ou, pelo menos, é a área de mais aptidão que ele vai acabar atuando. Mas ele precisa passar por todas as disciplinas da base comum. Então, tem que ficar de olho nisso. Eu vi que muita gente colocou nos comentários pensando que iria acabar, que não iria ter mais essas matérias. E vai ter. Vai ter matéria de história, vai ter matéria de geografia, né? As disciplinas continuam lá na base comum. Outra pergunta em relação a esse contexto é o seguinte, ó. Estou indo o ano que vem para o ensino médio. Estou muito ansiosa. A Lili que mandou essa pergunta. Só tenho dúvida se terei que estudar todas as matérias. Sim, Lili, tu vai ter que estudar as disciplinas, né? Dentro da base comum. Por exemplo, o meu projeto de vida é ser engenheira. Tenho muita afinidade em exatas. Mas me pergunto se terei que estudar biologia, química e outras. E a resposta é sim. Bem, a Lili, por exemplo, já traçou já um objetivo que é ir para a área da engenharia, a área das exatas. Então, nas matérias optativas, ela obviamente vai acabar escolhendo aquelas que têm a ver com a área que ela escolheu. Que são as matérias de exata, né? Física, matemática. Mas ela vai ter que sim fazer a base comum. E na base comum ela vai encontrar matérias que não têm tanta relação. Lembrando, a base comum ela é comum para todos. Por isso esse nome. Inclusive tem as horas, 1.800 horas que são obrigatórias todas as escolas a oferecerem para os seus alunos no ensino médio. Ó, a Micaele mandou também essa dúvida, ó. Não vai ter mais aula de história? Vai, Micaele. Se não tivesse, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo, né? Sorrindo. Estaria bem preocupado. Haverá um corte para o seu de história? Não. O que vai acontecer é que, assim, na base comum vai diminuir sim a quantidade de aulas de história. Por exemplo, ó, na prática. Vou dizer o que aconteceu na prática em uma das escolas que eu trabalho. Para o ano que vem vai ser implementado o novo ensino médio. E aí no primeiro ano, por exemplo, a gente tinha duas aulas de história. E a partir do ano que vem vai ter uma só. A aula de história na base comum. Como é que os alunos vão poder ter mais acesso ao conteúdo de história? Vai ser oferecido um itinerário de ciências humanas. E aí dentro desse itinerário de ciências humanas, a disciplina de história vai estar contemplada. Então, na base comum, o aluno vai ter uma aula semanal. Mas aqueles que optarem por, né, se aprofundarem na área de humanas, vão acabar fazendo esse complemento nos itinerários formativos, né? Nos aprofundamentos que eles podem escolher e que vão acabar indo de encontro com aquilo que eles querem, né? Na sua vida profissional, enfim. Ó, falando de itinerário formativo, isso também foi uma dúvida muito forte. Ó, o Luiz mandou aqui, ó. Nas áreas de conhecimento, você pode escolher quais quer fazer? Sim, pode escolher a área de afinidade, na área que a pessoa tem maior afinidade. Tem um detalhe aqui que eu acho interessante, não sei se naquele outro vídeo ficou muito claro, mas a escola não é obrigada a oferecer todas as áreas do conhecimento para aprofundamento. Ela pode escolher, ela pode optar por oferecer duas áreas e o aluno, né, acaba escolhendo qual que ele quer. Aí, falando também, né, de escolha, itinerários, surgiu muita dúvida em relação ao projeto de vida. Muita gente perguntou o que seria isso, né? E aqui uma dúvida do Mário que é bem pertinente, ó. Isso de escolher uma área legal e tal, mas quando o aluno não sabe qual matéria tem mais afinidade, é comum dizer que muitas pessoas, quando terminam o ensino médio, ainda sabem nem o que querem fazer da vida. Quem irá à faculdade? A proposta é boa, mas acho que deveria focar numa reforma no ensino básico e incluir matérias mais práticas nessa etapa. Mário, é pra isso, inclusive, que foi feita essa matéria chamada Projeto de Vida. Então, muita gente teve dúvida nisso e falou, né, pô, como é que essa escolha vai acontecer se os alunos não sabem nem o que querem e tal? Isso é normal. Obviamente, o aluno não entra no ensino médio sabendo o que ele quer, mas o Projeto de Vida vai auxiliar nisso. O Projeto de Vida é uma matéria que ele vai ter semanalmente e nessa matéria, nesse momento, o professor que vai ministrar esse conteúdo, essa aula, ele vai acabar mostrando para os alunos ou tentando desenvolver nos alunos aquilo que eles têm mais aptidão, aquilo que eles têm mais identificação. E é a partir desse Projeto de Vida que o aluno vai acabar sendo direcionado para a área que ele mais quer atuar, enfim. O Projeto de Vida não é uma simples vocação profissional, não é isso, mas ele está atrelado à escolha profissional do aluno. Então, é um conteúdo, é uma matéria que ele vai ter ao longo do ensino médio que vai ajudar ele a perceber qual que é o melhor caminho para ele seguir, né, qual que é o melhor caminho para ele seguir na sua vida. Por isso o nome Projeto de Vida. Uma outra dúvida que eu acho que é bem interessante é com relação ao Enem. Eu até, no vídeo que eu fiz falando do novo ensino médio, eu falei bastante sobre, no final dele, né, sobre o Enem, sobre algumas especulações que se tinha em relação ao Enem e, na verdade, não foi anunciado nada ainda. Então, não tem nada de novo para falar para vocês, a não ser as especulações que eu fiz lá naquele vídeo. Novamente, quem não viu, dá uma pausa aí e vê lá, porque é bem interessante, né, lá eu sou bem objetivo para explicar o que é o novo ensino médio. E aí tem uma pergunta bem interessante aqui da Maria Helena, ó, quero ser psicólogo e eu vou diminuir meus horários de física e química. Ó, na verdade, não vai diminuir. Na verdade, a Maria Helena vai acabar fazendo essas matérias na base comum, só que nos itinerários ela vai focar naquilo que ela quer, na área provavelmente de humanas, tal, que é o que ela quer, né, que é a psicologia. Eu estou no primeiro ano do ensino médio e meu Enem vai ter a maioria das questões de humanas? O senhor pode me dar essa dúvida? Então, o que a gente espera, Maria? Que quando o novo ensino médio for implementado, em 2022, né, a gente vai ter os alunos entrando lá obrigatoriamente no novo ensino médio, aí em 2023 esses alunos vão estar no segundo ano, em 2024 eles vão estar no terceiro ano e aí espera-se, né, e é muito provável que o Enem vai ter uma modificação. A gente não sabe ainda como é que vai ser essa modificação. Existiam duas possibilidades e eu acho que uma até já se enfraqueceu bastante. Que eram quais? A primeira que já se enfraqueceu muito, eu acho que não vai ser uma possibilidade, pelo menos não agora, é que existisse um Enem seriado, ou seja, um Enem que ocorresse todos os anos do teu ensino médio. Então, por exemplo, ano que vem o novo ensino médio era implementado e ia ter um Enem ou, né, um outro nome de prova, mas que serviria com base, né, bem parecida com o Enem, que iria fazer uma avaliação daquela série, né, por isso seriado. Aí no segundo ano, outro Enem pro segundo ano e no terceiro, outro Enem pro terceiro ano. Então, essa era uma possibilidade. Eu acho que essa possibilidade, pelo menos pra agora, se enfraqueceu bastante, até porque não foi anunciado nada em relação a isso pro ano que vem. E a outra possibilidade é o quê? A prova do Enem, ela seria dividida em duas partes. A primeira, focada na base comum, então a parte mais geral, talvez como é hoje, mas diminuindo, né, o número de questões. E aí vai ter ali todas as disciplinas e habilidades e competências que o Enem trabalha. E a segunda parte, ser direcionada pra área que tu escolheu. Até porque hoje algumas universidades já fazem isso, né, Então, por exemplo, tu quer psicologia. Várias universidades já colocam um peso maior na área que tu escolheu e na prova. Então, por exemplo, psicologia, a nota de humanas é peso 2, por exemplo. Algumas universidades já fazem isso nos seus vestibulares. Então eu acredito que o Enem vai acabar também fazendo um foco nessas áreas dos itinerários. Mas isso tudo, infelizmente, ainda a especulação não foi anunciado nada em relação ao Enem. Isso é uma dúvida que deixa bastante gente aí, né, aflito, até porque essas mudanças vão ocorrer pro ano que vem. Eu acredito que ano que vem o Enem vai ser normal, como ele foi esse ano, né, no outro vai ser normal. Esperem uma mudança lá pra 2024, que é quando a implementação do novo ensino médio vai estar totalmente feita e aí as primeiras turmas desse novo ensino médio vão acabar entrando ali, né, estando no terceirão e fazendo o novo Enem nesse modelo. Aí, pra finalizar, galera, teve uma pergunta que foi bem recorrente também. Olha só, Yasmin colocou. Em 2021 eu estou no primeiro ano do ensino médio. Em 2022, que eu vou estar cursando o segundo ano, o meu ensino médio não vai ser com base no novo ensino médio. Refiro-me às divisões de matérias optativas, matérias obrigatórias. Fiquei em dúvida nessa questão. Se puder esclarecer a dúvida, desde já agradeço. Vamos esclarecer então, Yasmin. Muito provavelmente não, tá? A maioria das pessoas que perguntou isso no vídeo eu acabei respondendo dessa maneira. Muito provavelmente não. Por que muito provavelmente não? Então a escola pode decidir implementar o novo ensino médio pra todo o ensino médio. Mas eu acho isso muito difícil, acho que isso não vai acontecer. Pelo menos nas escolas que eu trabalho, como é que funciona. Eles estão implementando o novo ensino médio para o primeiro ano. Quem está no segundo ano, que estava no currículo antigo, continua igual. Ano que vem, em 2022, a obrigatoriedade de implementar o novo ensino médio é para o primeiro ano. Então essa é a pergunta que bastante gente fez e que talvez não tenha ficado claro. E essa é a resposta. O primeiro ano é que precisa estar no novo ensino médio. A galera do segundo, a galera que vai para o terceiro, por exemplo, não. Vai continuar fazendo o ensino médio regular. Essa transição vai se concluir quando? 2024, quando essa galera do primeiro ano vai chegar no terceirão. Aí todo mundo vai estar no novo ensino médio. E aí vieram outras dúvidas em relação a isso, né? Olha o Rafael, eu vou entrar para o ensino médio ano que vem. Esse novo ensino médio vai ser para todas as escolas do Brasil? Sim, é obrigatório. Todos os alunos do primeiro ano que vem, com certeza, estarão já no novo ensino médio. E galera, eu acho que é isso. Tentei responder ali o máximo de dúvidas. Claro, foi um vídeo que teve bastante comentários, então não tinha como responder todas as dúvidas. Mas eu agrupei aqui em alguns temas que foram bem recorrentes, que caíram. Se a sua dúvida não foi contemplada, coloca aqui embaixo. Eu faço questão de responder. E também não deixe de assistir aquele outro vídeo que eu explico nesse novo ensino médio. Novamente, vou deixar aqui na descrição e também aqui nos cards. Que é bem esclarecedor, bem rápido, bem objetivo. Muito mais rápido que esse vídeo aqui que ficou um pouquinho mais extenso porque eu estou respondendo as dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não conhecia o canal, se inscreva. Isso é bem importante para a gente continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Ele é um canal de história, então para quem vai ir para o novo ensino médio, para quem está no velho ensino médio, sempre é importante para estudar, enfim. Então inscreva-se que toda semana tem vídeo novo. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, galera!